Música Estamos de volta ao debate virtual no programa de hoje, conversamos com Melanie Dutra, divulgadora científica da rede Análise Covid-19. Agora no segundo bloco, vamos falar sobre os perigos das fake news no período de pandemia. Melanie, em agosto, segundo dados, em agosto desse ano, mais de 180 mil pessoas no Rio de Janeiro não teriam retornado para tomar a segunda dose da vacina. Esse dado é preocupante e como fazer com que essas pessoas retornem para tomar a segunda dose, né? Para que elas entendam a importância do reforço da vacina. É sim preocupante pelo fato de que é com o regime completo que nós temos uma proteção maior, mais ampliada e forte contra a doença, suas formas mais sérias e também a transmissão do agente infeccioso. Então é muito importante que as pessoas tenham em mente que após a primeira dose a gente já tem ali uma proteção, mas que ela precisa ser completada com a segunda dose. E agora com essa questão da terceira dose para grupos específicos, como idosos imunossuprimidos e profissionais de saúde, é necessário também que se cumpra esse regime completo que agora abrange a terceira dose para esses grupos específicos. Então esse regime completo é aquele que vai proporcionar uma proteção completa, uma proteção abrangente contra variantes e uma proteção mais duradoura também, que apesar de ainda não sabemos exatamente quanto tempo dura, porque esses estudos estão acontecendo nesse momento, a gente sabe que essa duração é longa, de pelo menos, mas não somente oito meses. Então estudos maiores estão sendo feitos para a gente entender exatamente essa duração, mas nós temos bons indicativos de uma proteção duradoura com esse regime completo. Portanto, volte para se vacinar no tempo adequado, se precisar de terceira dose e pertencer a este grupo, procure sua terceira dose segundo as orientações das secretarias de saúde, para que tu tenha uma proteção completa e contribua com a proteção da sociedade. Ainda existem aquelas pessoas que nem sequer acreditam na eficácia da vacina e não foram tomar nem a primeira dose. É muito preocupante e como fazer com que essas pessoas acreditem na eficácia da vacina, na importância da vacinação, porque elas têm inclusive um argumento de que elas acreditam na imunidade por infecção natural do vírus, que ela é melhor do que da própria vacina. Quais são os mitos e verdades aí que permeiam a vacinação? Bom, em primeiro lugar, é uma preocupação muito grande, principalmente para a pessoa que não quer se vacinar, que não foi vacinada. A gente vê que a maior parte das hospitalizações que nós temos hoje no país de casos graves, de casos que estão em UTI, são dos não vacinados. Muitos dos vacinados, mesmo se infectando, têm casos assintomáticos, leves ou moderados. Os casos mais sérios são, em grande parte, de pessoas que não se vacinaram. Então, isso já é um ponto extremamente relevante que deveria já estimular essas pessoas a se vacinar. E para todas aquelas que acreditam que a sua imunidade seria melhor do que a que a vacina proporcionou, a imunidade da vacinação não deixa nada a desejar em relação à imunidade que se pode adquirir com a doença. Inclusive, a imunidade da vacinação pode ser ainda maior em alguns casos. Só que a gente precisa pensar sobre essa questão da aquisição da imunidade pela infecção. Quando a pessoa corre esse risco, quer atingir essa imunidade pela infecção, ela tem o risco de ter a doença, tem o risco de ter essas formas mais sérias e tem o risco de, mesmo ao se recuperar e ter uma imunidade daí contra a doença, ter COVID longa, que são as sequelas pós-COVID, que nós não sabemos quanto tempo duram, não sabemos ainda a extensão de todas essas sequelas e de todos os órgãos que podem ser acometidos e estamos começando a observar a severidade que isso gera, o impacto na qualidade de vida que essas pessoas sofrem tendo essas sequelas. Então, só por isso, não valeria a pena, de modo algum, querer adquirir essa imunidade pela infecção. Além do mais, as pessoas que já têm essa imunidade, que eventualmente se infectaram e hoje têm ali anticorpos detectáveis, têm ali um indicativo de imunidade pela doença, ao se vacinarem, essa imunidade é muito potencializada. Então, isso traz um benefício imenso para essa pessoa. E para todos aqueles que dizem que confiam na imunidade que se gerou pela infecção, eu trago uma alegoria que eu vi, inclusive, de uma pesquisadora que eu admiro muito no Twitter dos Estados Unidos, que ela comenta que, por exemplo, um lutador, um boxeador, por exemplo, nunca entra num ringue despreparado. Ele nunca entra num ringue confiando no seu talento. Ele entra num ringue após ter feito um treinamento muito duro e tentando ao máximo coletar recursos e aprendizados para se prevenir do máximo de possibilidades que pode acontecer naquela luta, que é desafiadora e que ele precisa vencer. Então, as vacinas são o nosso treinador. Mesmo a gente tendo alguma habilidade natural, como, por exemplo, essa resposta que a gente fez após recuperar a infecção, a gente precisa de um treinamento, a gente precisa amplificar isso. Justamente para diminuir ainda mais os riscos de uma eventual doença ou infecção novamente. E as vacinas proporcionam isso. E esse risco é muito real, na verdade, de uma pessoa recuperada voltar a ter uma infecção e voltar a ter a doença. A gente tem dados hoje mostrando que recuperados da variante Gama, que é a variante P1, que foi muito prevalente no Brasil, foi responsável por um número imenso de casos no início de 2020 até mais ou menos junho, julho de 2020, de 2021, desculpa. A gente tem dados mostrando que essa variante, ela foi claramente muito prevalente e as pessoas que se recuperaram dessa variante têm um risco de reinfecção pela Delta, que hoje é a variante mais predominante no Brasil. Então, essa reinfecção, quando acontece, ela pode ser mais séria, ela pode trazer sintomatologia ao pior para essa pessoa, né? Acho que é importante desmistificar isso de que não é porque tu teve a doença uma vez que na segunda vez ela vai ser mais branda. Em geral, pode ser, mas não é uma regra. Tem muitas pessoas que quando tem a reinfecção a segunda vez da doença, ela é pior. Então, tem que tomar esse cuidado porque existe esse risco. E nem todos aqueles que se recuperaram fazem uma resposta protetora. Então, a vacina garante isso também. Ela estimula o sistema imunológico de tal forma que a vasta maioria dos vacinados vão ter uma resposta protetora e duradoura também. Só uma correção, acho que eu falei que a gama foi prevalente ali no início de 2020, a gente foi em novembro de 2020 para essa primeira metade aí de 2021, só corrigindo para ficar o tempo certinho. Mas acho que todos esses argumentos somam a importância de recuperados se vacinarem para não só contribuir com o controle da transmissão e o aumento da cobertura vacinal, mas também para a sua própria proteção individual. É, você falou mais sobre a proteção, o perigo da pessoa não tomar, né? Mais pela proteção individual. Queria que você falasse como a pessoa pode afetar também a coletividade em decidir não tomar a vacina, né? Essa pessoa que não toma a vacina, ela tem um risco de transmitir muito maior em relação àqueles que estão vacinados. Elas podem permanecer contagiosas por mais tempo em relação àqueles vacinados. Então, aqui a gente já tem um indicativo de vários estudos mostrando que vacinados transmitem menos e permanecem contagiosos por menos tempo. Isso é muito importante porque, eventualmente, a gente pode acabar expondo uma pessoa vulnerável, suscetível, sem a gente saber que está com o vírus, né? A gente tem muitos vacinados, tem muitos recuperados, por exemplo, e até mesmo alguns vacinados que acham que por terem a resposta, não precisa usar mais máscara, isso é aquilo que é um erro, né? Todo mundo ainda precisa usar máscara, isso precisa ficar muito claro. Vai existir um momento onde a gente vai poder flexibilizar as máscaras, porém, esse momento não é agora. Então, todo mundo tem que usar máscara. Mas para todas as pessoas que acabam flexibilizando isso antes do tempo, elas podem estar expondo pessoas da sua volta que são muito vulneráveis. E um exemplo são as crianças. As crianças ainda não foram vacinadas, nós ainda não temos uma estimativa de quando elas seriam vacinadas. Esses dados estão saindo agora. É possível que no curto prazo elas possam ter indicação da vacina, a gente torce por isso, né? Mas não tem como dizer quando isso vai acontecer de fato. Então, essas pessoas estão vulneráveis. Então, imagina que tu é um pai, um tio e tá se sentindo seguro por ou ter a resposta da infecção ou por achar que não aconteceria contigo. E, eventualmente, tu pode estar carregando o vírus e ainda ser assintomático, expondo essa criança. A gente vê nos Estados Unidos uma porcentagem muito alta de hospitalizações de crianças. E eu não gostaria de sentir na pele, sendo um pai e uma mãe, ver o seu filho numa UTI por causa de um vírus, sem poder estar ali em contato com ele ou ver o filho de uma pessoa que eu gosto, de uma pessoa que eu convivo dentro dessa situação. Então, se os motivos de te proteger, de tu ter essa proteção individual não forem o suficiente pra te convencer a se vacinar, mesmo recuperado ou sem histórico de Covid, que, pelo menos, a empatia de saber que tu pode colocar a vida de uma pessoa, de uma criança em risco, te traga o esclarecimento da importância da vacinação e de tu também abraçar essa prática. Aproveitando que você falou das crianças, eu queria falar um pouquinho sobre os adolescentes. Ainda existem muitas mães que têm medo por conta das reações adversas da vacina. E eu queria que você explicasse o que é fake news, o que não é relacionado à vacinação para os adolescentes. Em primeiro lugar, é muito importante que os adolescentes se vacinem. A gente tem aprovação da Anvisa pra vacinação com a Pfizer de adolescentes de 12 a 17 anos. Então, com a Pfizer, a partir de 12 anos, todo mundo poderia tomar a vacina. Então, é muito importante que os adolescentes façam essa adesão à campanha de vacinação, principalmente aqueles com comorbidade, né? Que têm esse fator de suscetibilidade a versões mais sérias da doença. Então, todos os adolescentes com ou sem comorbidades, a partir de 12 anos, podem tomar a vacina da Pfizer. Em relação às reações, aos possíveis eventos adversos, A gente viu o relato, né? Especialmente dessa questão da inflamação ali do miocárdio. No entanto, é importante desmistificar algumas coisas. Primeiro, não existe ainda uma relação muito bem estabelecida entre esse evento com a vacinação, porque realmente esse evento, ele se classifica ali no muito raro, né? E em segundo lugar, todas as pessoas que tiveram esses eventos tiveram uma evolução benigna. O que isso significa? Significa que foi possível fazer a verificação do que estava acontecendo de forma precoce, foi possível implementar um tratamento adequado, e essas pessoas estão recuperadas. E com uma resposta imunológica que também protege elas contra a COVID-19 graças à vacina. Então, o que a gente pode concluir sobre isso? Que mesmo tendo um risco raro de acontecer, quando acontece, tem uma resposta benigna, uma evolução benigna. As pessoas se recuperam e ficam bem após. Lembrando que isso é na esfera de casos extremamente raros, não é algo frequente, não é algo raro, é algo raríssimo realmente acontecer. A gente tem aí bilhões de doses administradas no mundo inteiro e alguns casos que foram notificados em diferentes lugares, mas que não totalizam 1% do que foi aplicado. Então, é importante destacar isso, porque houve alguns estudos que mostraram métricas altas de incidência desses eventos, mas recentemente alguns desses estudos foram inclusive retratados porque o cálculo estava errado, estava 25 vezes acima do valor que realmente deveria ter sido divulgado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado sobre isso para entender o que realmente é um risco, do que é um risco muito baixo, muito baixo e tornando-se administrável, né? Vendo que o custo-benefício é bastante alto, o benefício da vacinação é muito superior a qualquer risco que ela traz. E se a gente olhar o risco de ter esse mesmo efeito pela doença, é muito maior do que qualquer risco que a vacinação possa trazer. Então, ainda mais tem isso, né? Para se somar nessa questão. Então, o meu conselho, né? Se eu tivesse um filho adolescente, eu com certeza estaria muito ansiosa para que ele se vacinasse, levaria assim que tivesse a indicação, tivesse no posto, porque realmente o meu medo é ver essas pessoas eventualmente ficando doentes e precisando de uma hospitalização para tratar uma doença que é muito perigosa e que matou muitas vidas aqui no Brasil e no mundo. Então, é uma forma de demonstrar amor, né? De proteger aqueles que a gente gosta, levando eles para se vacinar. O meu filho tem 12 anos, se vacinou e não teve nenhuma reação, assim, não tem coisa melhor para uma mãe saber que o filho está imunizado. Já estou aguardando aí a segunda dose dele. A última pergunta antes da gente finalizar o programa, ao seu ver, quais são os perigos dessas fake news durante a pandemia, principalmente para o trabalho da comunidade científica? Essa questão da disseminação das fake news é bastante grave, é bastante desafiadora lidar com isso, porque como eu comentei em outras perguntas que a gente conversou aqui, é uma narrativa muito apelativa para emocional, muitas vezes ela está trazendo elementos que a gente quer ouvir, né? De uma resposta fácil, uma saída fácil para essa situação que tanto nos torna, nos dá insegurança e mudou a nossa vida, né? Então, eu entendo o quanto sedutor isso pode ser. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Enquanto divulgação científica, enquanto ciência das armadilhas e mecanismos que essas narrativas usam para emplacar certas pautas em relação a outras. Então, acho que para nós fica aquela questão de que deve ser uma pauta perene da ciência e da divulgação científica manter essa proximidade e aumentar ainda mais entre a ciência e as pessoas. A mídia tem um papel fundamental nisso também, dado que durante a pandemia a gente viu muitos cientistas, especialistas na TV, esclarecendo vários assuntos e isso fez com que as pessoas tivessem uma percepção do quão amplo os cientistas podem ser, né? Podem ser pessoas jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, enfim, podem ser uma variedade aí de pessoas e isso é muito importante para quebrar estereótipos, né? Isso traz uma mensagem importante sobre também o que é ser cientista, né? E que deve também ser passado adiante de que qualquer pessoa pode e deve ser cientista se quiser, né? Que a gente precisa criar oportunidades e estimular as pessoas a perseguirem essa carreira científica se for do interesse delas. Então, a gente precisa solidificar ainda mais essa parceria com a mídia para que a gente possa sempre ter cientistas falando de assuntos de ciência com a população, para que as pessoas fiquem familiares a essa rotina de consumir ciência a partir daqueles que estão envolvidos em fazer ciência ou divulgar ciência. Então, essa ponte, né? Ciência, sociedade e mídia é muito importante para que a gente cada vez mais faça com que as pessoas tenham seus próprios mecanismos de entender o que pode ser desinformativo e se proteger disso e também que a gente possa cada vez mais também estudar esse ambiente da desinformação, por que que acontece e quem está por trás disso, né? Quem está financiando isso, porque isso não vai ao benefício da sociedade de forma alguma, não traz nenhum benefício para a sociedade. Então, por que que isso está sendo financiado e estimulado, né? Então, acho que a gente fazendo isso ao longo do tempo vai trazer muitas coisas boas para a sociedade, um entendimento muito melhor e um avanço científico muito maior, uma defesa pela ciência por parte da sociedade também, para que ela tenha mais investimento e que nos prepare para qualquer desafio do hoje e do amanhã. Então, acho que quando a gente faz esse enfrentamento coletivo e consciente dessas desinformações, nós estamos automaticamente sustentando e solidificando quanto a ciência é a verdadeira aliada da sociedade para um futuro melhor, para um futuro que a sociedade sonha em viver. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Quer dar um recadinho para quem está nos assistindo antes de eu finalizar o programa? Eu só queria agradecer o espaço, para mim é um prazer imenso estar representando a rede aqui com vocês, reforçar que qualquer dúvida, qualquer coisa que algum de nós possa ser útil, nos procurem nas redes sociais, nosso Twitter é Análise Underline Covid-19, nosso Instagram é Análise.Covid19, sempre estamos colocando vídeos ali no YouTube, pequenos, vídeos grandes, lives, é só colocar a rede Análise Covid-19 que já nos acham lá também, e espero poder ser útil para qualquer coisa que seja necessário, fico totalmente à disposição e agradecer novamente esse espaço que é tão importante para nós e que ficamos tão felizes em contribuir, então obrigada. Obrigada a você pela participação. O debate virtual de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou o nosso canal do YouTube. E se gostar, já sabe, curte, comenta e compartilha. Estamos juntos e conectados. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima.